Boa tarde Manaus, boa tarde Amazona e sejam bem-vindos a essa terça-feira de Câmara 13, programa da nossa gente. Lembrando que hoje é terça, mas ontem na segunda a gente já teve o nosso Alô Doutor dessa semana, foi um tema muito bacana. Falamos sobre os problemas da terceira idade, continuamos falando sobre os problemas da terceira idade, mas principalmente em relação ao Alzheimer. Então muita gente mandando aqui agradecimento, muitas perguntas continuam sendo feitas e a gente fica muito feliz, porque tirou aqui certamente dúvidas. E a gente sabe o quanto que é preciso nesse momento do envelhecimento a gente ter os cuidados com os nossos idosos e cuidá-los. E nada melhor do que receber as dicas certas, as orientações para a gente poder certamente em casa ter como acompanhar esse envelhecimento, mas dando qualidade de vida para os nossos idosos. Então muito obrigada doutor Sidney Chalubi, os nossos convidados que aqui estiveram, foi realmente um tema muito bacana. Olha gente, hoje terça-feira, 3 já de maio, nossa como o ano já começou a passar rápido, a gente já quer desejar todas as mamães. Você lembra que a Band tem promoção aqui, daqui a pouco eu falo para todo mundo como você pode e deve presentear a sua mamãe. Mas esse mês de maio, além de ser o mês das noivas, além de ser o mês das mães, é também uma data muito importante para a imprensa brasileira. Nós estamos comemorando no dia de hoje o dia da liberdade da imprensa e nós sabemos o quanto é importante o papel da imprensa brasileira na busca das informações, em levar a verdade para todo mundo. A imprensa tem esse papel dentro do Estado Democrático de Direito, é certamente mais um dos poderes, todo mundo diz que é o quarto poder, é a nossa imprensa. E a gente quer destacar no dia de hoje para você, falando da liberdade da imprensa, algo que aconteceu em 2014, que chocou certamente o nosso país e que levou à morte um colega aqui da Band, da Band Nacional. E a gente quer muito, neste momento, com essas imagens que a gente vai mostrar para você, principalmente fazer um alerta, né? Quantos profissionais saem para fazer sua cobertura jornalística e coloca certamente aquele profissional a própria vida em risco de morte. E foi isso que aconteceu em fevereiro de 2014, quando o cinegrafista da Band, Agnaldo Santiago, acabou sendo atingido na cabeça por um rojão, quando estava registrando o confronto entre manifestantes e policiais durante protesto contra o aumento da passagem de ônibus no centro do Rio de Janeiro. Portanto, certamente foi uma das cenas que muito marcou o nosso país, todo o meio de comunicação, todas as emissoras acabaram entrando nessa rede de solidariedade, mas principalmente a solidariedade em função do que estava acontecendo em relação à morte do cinegrafista, mas também uma rede de alerta, de chamamento de atenção para o que não só aconteceu com o Agnaldo, mas o que acaba acontecendo no dia a dia com muitos profissionais que são desrespeitados, que vão fazer uma cobertura e nem sempre tem o seu trabalho valorizado e respeitado acima de tudo. Então a gente presta no dia 3 de maio de 2016, esta homenagem a todos os profissionais da rádio difusão, todos os meios de comunicação, a imprensa falada, a imprensa televisionada, a escrita, enfim, todos os colegas da imprensa, as nossas homenagens e é claro que a gente não poderia deixar de fazer essa homenagem, relembrando o cinegrafista Agnaldo, a sua luta, sabendo a dificuldade que a família dele continuou passando, mas acima de tudo, lembrando que um país livre é um país que tem a sua imprensa livre e é esta homenagem, através desse profissional, que nós queremos fazer aqui na rede Bandeirante de Televisão, aqui na nossa Band Amazonas. Olha gente, deixa eu mandar aqui um abraço carinhoso para todos os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando nas feiras de Manaus, nas feiras do interior do Amazonas. Quero muito registrar aqui e fazer um agradecimento aos nossos feirantes lá do município de Itacoatiara, moradores de Itacoatiara, sempre relembrando as suas feiras e a gente não poderia deixar de fazer esta homenagem aqui na Band Amazonas. Tem alô aqui no nosso WhatsApp? Vamos ver aqui quem já está conosco nessa terça-feira, a Marinil de Lins. Conceição, manda um alô para todos aqui do Careiro da Várzea. Careiro da Várzea, um beijo para vocês, muito obrigada aí pelo carinho e pela participação há quase 15 anos aqui na nossa Band, muito obrigada. A gente já aciona a nossa equipe de reportagem, vamos ver o que está acontecendo aqui nesse giro policial através da reportagem do repórter Gesso Guerra. A polícia continua debindo o tráfico de drogas, o crime de um modo geral na cidade de Manaus. Foram presos o Adair Marques Sombra, de 39 anos, o Jarder Tavares Vidal, conhecido como Jerry. Esses dois foram presos no bairro da Glória. E também o Deisson Vieira da Costa, conhecido como Jason, de 33 anos, que foi preso no bairro de Santo Antônio. A denúncia anônima chegou até os policiais do 5º DIP, que tiveram todo o apoio aí da 1ª Seccional Sul e prenderam esses três elementos. Só para você ter uma ideia, o Jason, ele usava um celular para o Disque Drogas e ele abaixastinha o bairro de Santo Antônio. Ele também estava com a licença de quatro dias para tratamento médico e não voltou mais para a cadeia Vidal Pessoa. Delegada, foi um trabalho em conjunto, então, 5º DIP e também a Seccional Sul? Na verdade, a investigação foi feita pelo 5º DIP, através dos investigadores, de equipe de investigação Marte, e tivemos apoio da Seccional Sul para a prisão de um deles, do Deisson, na verdade, vulgo Jason, tendo em vista que havia investigação por parte da Seccional Sul de um crime praticado também pelo Jason, mas não de tráfico de drogas. As investigações, elas foram iniciadas através de denúncia anônima feita pelo 181. Por isso, a importância da gente divulgar a utilização do 181 por parte da população, tá bom? Gesso, muito obrigada aí pelas informações. Quero lembrar a importância, né? A gente já divulgou aqui, muitas vezes, o 190 181, e chamar a sua atenção porque sempre é bem bacana quando você tem, principalmente, a questão do ronda nos bairros, o telefone aí do policial que faz a ronda na sua área, na sua comunidade, e ter na sua agenda esses dois números, o 190 e o 181, certamente acaba fazendo a diferença na hora que necessitar. Tomara que você não precise, mas precisando, dá uma ligada, viu, gente? Quero também aqui registrar e agradecer a todas as queridas mulheres que acompanham o nosso programa. Esse mês de maio é o mês das mães e o mês das noivas. Muita gente casando também. E a gente quer muito, através do nosso WhatsApp, mostrar o seu casamento. Manda foto aqui para o nosso programa. Já já aparece na nossa tela da Band aqui o nosso número, o WhatsApp, que você pode, através dele, fazer com que toda a família, seus amigos, possam também ver e rever um pouco esse momento especial do mês de maio. Mês de maio que tem muita promoção na Band. Já já eu mando um recado aí para os filhos que querem presentear a sua mamãe. Daqui a pouco o domingo já chega, chega o dia das mães. E aí, você já sabe o que vai dar para a mamãe? Se você ainda não sabe, se o dinheiro anda curto, a Band vai, através aqui do nosso programa, presentear a sua mamãe. É só você ficar muito ligado aqui no nosso Câmera 13. Olha, deixa eu acionar já a minha irmã Socorro Sampaio. Ela esteve essa semana agora visitando mais uma comunidade aqui na cidade de Manaus. E como que as comunidades chamam aqui o nosso programa, a gente agradece muito. Porque, muitas vezes, a infraestrutura que está faltando naquele local, acaba que os moradores denunciam através do nosso programa, de outros programas aqui da Band. Só que o problema é que a gente precisa acelerar. A gente precisa fazer com que, de fato, essa infraestrutura, o asfalto, a água, eles possam chegar e serem acessíveis para toda a população. A minha querida irmã Socorro Sampaio esteve agora lá no Parque das Garças. E é para lá que a gente vai nesse momento. Dá só uma olhada. O Câmera 13 está aqui na rua L.O.B. 5, com a rua Lírio do Japão. E aqui é a comunidade Parque das Garças, ali adiante. E exatamente aqui nesse ponto onde eu estou é a comunidade Águas Claras. Seu Léo, ele tem uma lojinha de material de construção aqui nessa área, já na parte da comunidade Águas Claras. Gente, todo esse trabalho que vocês estão vendo aqui, que a Prefeitura de Manaus está realizando, já temos aqui bastante material também para essa obra acontecer, mas nem sempre foi assim. Era maior dificuldade, né, seu Léo? Era sim, era dificultoso para nós, né, porque nós queríamos ter acesso, né, para o outro lado do bairro, que era o único acesso aqui. Então, nós mesmos, os moradores, se reunimos e fizemos uma tubulação, que não suportou a água. Aí, então, a Prefeitura hoje veio e está concluindo aqui a obra, né, e nós estamos satisfeitos, nós estamos felizes. Só de a gente já ver a obra ter iniciado, tá entendendo? Olha aí, gente, aqui passa um igarapé, né, que corta as duas comunidades. Então, para ir para o outro lado, vocês estão vendo aí, através das imagens, né, eu atravessando de lá até aqui onde eu estou agora, realmente é bem difícil. E aqui na área, nas duas comunidades, tem idosos, crianças, pessoas com deficiência, seu Léo precisa comprar material para revender. Então, nada disso é fácil. Antigamente, já não estava mais entrando aqui, gente, nem mesmo ambulância. Hoje, não tem condições, mas em breve vai ter de chegar até aqui, as duas comunidades, novamente os ônibus, né, seu Léo? Então, vai ser assim uma realização de um sonho para vocês. Isso, é um sonho para nós, né, e nós ficamos felizes, né, de ver os nossos vereadores fiscalizando aqui a obra. É, seu Léo? Isso, nós ficamos muito felizes, né? Não só fiscalizando, como lutando. Então, a gente quer aqui agradecer. A gente veio para mostrar, sim. A gente cobra, claro, mas também a gente sabe agradecer, né, seu Léo? Então, nós estamos aqui para agradecer a Prefeitura de Manaus, porque nós, através da imprensa, através do Câmara 13, a gente cobra, sim, na Câmara Municipal, a gente também solicita, pede, cobra, vem fiscalizar, mas só quem pode fazer, realmente, quem tem a mão de obra e o material para fazer é a Prefeitura, né, seu Léo? É, isso, é a Prefeitura. Nós esperamos que daqui uns dias vocês retornem aqui conosco, já para mostrar essa rua asfalta. Para inaugurar? Para a inauguração, né, da nossa rua, tudo pavimentado, tudo bonitinho. Olha só o que eu descobri aqui, no Parque das Garças, gente, juntamente com Águas Claras, né? Porque aqui são todos vizinhos, né, Léo? Todo mundo se conhece, todo mundo se gosta, né, Léo, gente? E eu já descobri um artista, é o Mauro. Mauro, quer dizer que você tem um CDzinho, Mauro? CD, eu gravei o CD, está com dois meses, e eu queria, assim, ter a oportunidade de divulgar meu trabalho na televisão. E adivinha qual é o programa que ele quer ir cantar? Canal 13. Ah! Olha aí, aqui é o Câmara 13, né, Mauro? Mauro, quero ver se você é bom agora, meu amigo. Canta uma musiquinha para a gente. Como o Zaqueu, quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olha para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Gostou? Gostou. Como é seu nome? Esperança. Nossa, como você é linda! Gente! Quem gostou, bate palmas! Aê! Gostou da oportunidade, Léo? Gostei. Olha lá, já está emocionada aqui, gente! Coisa boa! Um dia eu vi você na televisão e digo, um dia eu queria encontrar com essa mulher. Poxa, Jesus botou você no meu caminho hoje. Alê, é o sério? Sério! Ô, coisa boa! Olha aí! Eu estou muito feliz. Mas Deus realiza sonhos, né? Olha aí, realizando o sonho de todos os moradores aqui, que é essa ligação entre o Parque das Gaças e Águas Claras. Em breve, se Deus quiser, vai ter um asfalto muito bonito aqui. Os moradores merecem viver com a melhor qualidade de vida. E a gente encerra a reportagem, essa matéria aqui, com muito carinho, recebido aqui por todas as pessoas. Tchau, gente! Obrigada pelo carinho! Socorro Sampaio para o Câmera 13. Tchau! Obrigada, minha querida irmã Socorro Sampaio. Olha, muito obrigada à comunidade do Parque das Gaças. A gente sabe o quanto faz a diferença ter essa infraestrutura tão sonhada por todo mundo. Então, a gente registra aqui o agradecimento à comunidade, que chamou o nosso programa. Nós já havíamos ido a essa comunidade, agora retornamos justamente para mostrar que a obra solicitada pela comunidade está sendo atendida pela Prefeitura. E a gente faz muito também aqui o agradecimento à Prefeitura de Manaus, sabendo a importância que tem, né? As pessoas pisarem no asfalto, as pessoas terem água nas suas torneiras. Acho que isso é muito bacana. E ainda encontramos um artista aí no Parque das Gaças. O palco aqui do Câmera 13, aqui da nossa banda de Amazônia, está sempre à disposição. Tá bom, gente? Obrigada mesmo.